Olá meus pequenos, agora é a hora da história e hoje o tio Celo vai continuar a historinha do gato de botas para vocês. Então vamos ouvir a continuação da história? Depois de ouvir aqueles gritos desesperados por socorro, a carruagem parou e o rei reconheceu que era o danado do gato de botas que pedia ajuda. O que aconteceu, gato de botas? Perguntou o rei, baixando-se para conversar com ele. Majestade, acabaram de roubar as roupas do marquês de girassol. Me distraí por alguns segundos, enquanto meu mestre tomava banho e não percebia a aproximação dos malfeitores que levaram as suas roupas. O rei, prontamente devido às gentilezas que havia recebido do tal marquês de girassol, entregou ao gato de botas algumas peças de roupas, dignas de um lorde. O gato retornou para o rio e pediu para que o garoto vestisse aquelas roupas. Assim que terminou, levou seu mestre para finalmente conhecer o rei. Ao chegar à carruagem, a princesa ficou tão impressionada com a beleza do agora então fidalgo, que se apaixonou por ele no mesmo segundo. O rei também se afeiçoou a ele no primeiro instante que o viu. O garoto, sem muito bem entender o que estava acontecendo, não disse nada. Fez conforme o gato lhe havia pedido. O rei, percebendo que o jovem garoto era tímido, o convidou para uma refeição em seu castelo. — Majestade — começou o gato — seria uma honra para o marquês de girassol que essa refeição fosse servida em seu castelo. Daria-nos a ilustre honra de vossa majestosa presença e de sua filha princesa no castelo do marquês de girassol? O garoto virou a cabeça para o gato de botas com um olhar de pânico. — Ora, as bolas, se ele não tinha nem o próprio moinho do pai, imagine um reino para si. Mas o gato de botas deu um cutucão no garoto fazendo sinal para que ele se acalmasse. O rei, então, concordou com a proposta feita pelo gato de botas. E logo a carruagem real estava seguindo ao seu destino. O gato, então, pediu licença para ir à frente da carruagem organizando as coisas e deixou o jovem amo, o rei e a princesa, a sós. Ao chegar a um grande campo, se aproximou dos trabalhadores que ali cuidavam da terra e lhes disse — O rei está se aproximando, e se não disserem que estas terras pertencem ao marquês de girassol, ele vai mandar castigar cada um de vocês. Não demorou muito tempo para a carruagem real parar. O rei olhou ao redor e ficou deslumbrado com a beleza do lugar. Um dos trabalhadores se aproximou da carruagem e, após uma reverência, o rei perguntou — De quem são estas terras, humilde trabalhador? — Essas terras, majestade, pertencem ao marquês de girassol. — Que belas terras o senhor tem, marquês! Disse o rei para o garoto que estava quieto ao seu lado. E, mais uma vez, disse — Você me lembra como eu era quando eu tinha a sua idade? E, novamente, eles continuaram seguindo o caminho até o bendito castelo do tal marquês de girassol. E o gato continuava seguindo na frente, guiando o caminho. De repente, o gato se desembestou à frente e chegou em outro campo que estava repleto de trigo, se aproximou dos trabalhadores e disse — Se não disserem que estas terras pertencem ao marquês de girassol, ele vai mandar castigar cada um de vocês. Os trabalhadores, assustados com as palavras do gato de botas, ao perceberem a carruagem real chegar, pararam de trabalhar. E o rei, impressionado com a quantidade de trigo naquele campo, foi logo perguntando — De quem são essas belas terras? — Essas terras, majestade, são do nobre e ilustre marquês de girassol. O rei, surpreso, olhou para o garoto e disse — Vejo que tem lindas propriedades, marquês. — Você realmente me lembra quando eu era mais moço. O garoto se sentiu envergonhado, apesar de parecer que tudo corria bem. Não imaginava como o gato de botas poderia ajudá-lo ou arrumar um castelo para chamar de seu. Mas o gato era muito inteligente e conhecia tudo naquela imensa região. Foi então que correu em direção a um maravilhoso palácio, onde habitava um terrível ogro, que era dono de tudo que havia mostrado ao rei. — E agora, crianças? — Será que o ogro vai comer o gato de botas e colocar todo o seu plano por água abaixo? Você quer saber o que vai acontecer? Então, não deixe de acompanhar o próximo episódio dessa história, no É Hora da História! Um grande beijo e até mais!